Tapetes, ouse e saia dos neutros. Eu sou Tanara Góes, designer de interiores e especialista em cores. Tapetes são peças perfeitas para decorar, melhorar a acústica do ambiente e trazer mais luz e brilho para dentro da sua casa. E hoje eu estou aqui para te mostrar algumas tendências que você pode muito e super usar dentro da sua casa. Eu vou começar com os tapetes orgânicos. Essa é uma forma de você trazer a natureza para dentro de casa e um pouco de versatilidade também. Você pode, além de utilizá-lo da forma tradicional, como no piso, subir com essas esculturas para a parede e trazer uma nova proposta também para dentro da sua sala. Uma outra opção que você pode utilizar, esses tapetes orgânicos, é utilizá-los como sobreposição. Então, uma ideia aqui é você levar esse ponto de cor, fazendo sempre uma conexão. Então, você escolhe uma base ali num tom azul, por exemplo, e esse tapete orgânico vai sobrepondo camadas ali, intercalando com tons neutros e azuis, que é uma ótima pedida. Uma outra forma que você consegue brincar com essas opções de tapetes e sair dos neutros é trabalhar com as formas geométricas. As formas geométricas, elas levam movimento para dentro do ambiente e você consegue também fazer esse jogo de brincadeiras de cores. Pode ser com um tapete com um fundo mais claro e aí você vai mesclando, alternando essas formas geométricas com pontos de cor. E sabe o que é interessante? É você sempre pedir esses mostruários aqui, todos esses pompons, que são as cores disponíveis dos tapetes. E aí, você pode fazer essa brincadeira sempre o quê? Mesclando a composição das cores. Então, se você quiser um tapete um pouco mais escurecido, você trabalha com um fundo com maior quantidade de cores mais escuras. Ou você pode brincar e ir colocando ali uma composição desses fios, de repente, 70% de cores mais claras. E aí, você vai mesclando com os fios 10% nesse tonzinho, com mais 10% nessa cor mais clarinha. E aí, você tem composições extremamente interessantes, que vai deixar a sua casa muito sofisticada e aconchegante. E o que dizer dos tapetes infantis? Gente, essa é a hora que você tem de trazer toda a criatividade para dentro desses quartos, desses ambientes. E transformar ali, estimular essas crianças através dos tapetes, através das cores que são inseridas neles. Sabe uma outra forma muito bacana que você pode utilizar um tapete de uma forma diferente dentro da sua sala, por exemplo? É trabalhar com listras. Aqui, você tem a opção de ir mesclando também com um fundo mais claro. E aí, aqui a gente tem essa opção dos tons avermelhados. Mas, é muito importante também você entender quais as cores que fazem sentido para você. Então, quais as cores que você gosta, se são os tons esverdeados, se são os tons azulados. Ou se dentro da sua decoração, você já tem aí algumas tonalidades, como os vermelhos ou os azuis. E você trazer, replicar essas cores para o seu tapete. E você trazer, replicar essas cores para o seu tapete.